Boa noite Crisica Brasil, eu sou a Neubi Cunha aqui nessa tarefa hercúlea de substituir o insubstituível aqui a Santarém Olha que encrenca que eu me meti né gente, que substituir esse cara não é fácil não Bem-vindos todos, vamos dando like aí todo mundo, como diz o Aquias, vamos esmagando no like Todo mundo se inscrevendo no canal, chama a titia, chama o vizinho, cachorro, papagaio, gatinho, periquito, dona cotinha, vizinha, o vizinho Todo mundo é bem-vindo, é importante, quanto mais gente aqui, mais opiniões, mais discussões Melhor pra gente conseguir formar uma imagem desse país que anda bastante desencontrado Eu tô aqui tensa, tensa pra falar com vocês porque a situação é tensa né, a situação do país é bastante tensa Hoje saiu uma pesquisa do IBGE, dizendo que a produção industrial muda de direção e cai 1,3% Veja, a produção industrial cai 1,3% Então vamos lá, o que significa isso? Isso significa que vem pela frente mais desemprego, já que a nossa taxa de desemprego já subiu pra 12,7% Somos 13 milhões e 800 de desempregados no país Com a queda de 1,3% de produção da indústria O que significa a queda na produção da indústria? Vamos lá pensar junto aqui Significa que o cara, o dono da indústria não quer ter prejuízo Então o que ele vai fazer? Ele vai ter que dispensar gente, vai usar menos trabalhadores pra produzir a mesma coisa Portanto, esse produto vai sair mais caro para o consumidor Portanto, essa taxa de inflação que a gente vê que a inflação está baixa Mas pelo menos a inflação está baixa significa que não está havendo consumo As pessoas não estão consumindo As pessoas não vão Quem vai no supermercado todo dia? Homens, mulheres, meninos, meninas, cavaleiros, cavaleiras Vocês sabem que o preço a cada... Eu vou semana a noite, toda semana e a minha compra é grande Porque eu compro aqui pra casa dos meus pais Enfim, tem muita gente Tem os meus irmãos que vêm almoçar sempre e tal Então é uma compra grande Incrível, como cada semana... E assim, um abacaxi custava 7, agora custa 3,98 Depois ele custa 5, na outra... Isso de semana a semana É assim, e não tem a ver com chuva, não tem a ver com a produção... Com a época de abacaxi... Não, abacaxi sempre é época Abacaxi dá no mato Abacaxi... Enfim... A inflação é devido ao pouco consumo Por isso que ela tá baixa Porque ela tá apontando que as pessoas não tão comprando As pessoas não tão comprando Gente, quem ouviu o discurso do Lula Ele deu uma aula de economia pro Paulo Guedes É só incluir o pobre no orçamento Você quer melhorar a economia? Você quer tirar o país desse atoleiro? Inclui o pobre no orçamento Desenvolve projeto social Linhas de crédito Vocês lembram das linhas de crédito? Gente, vamos aqui fazer uma reflexão Fazer um governo voltado pro social Não é só incentivar o consumo Mas os índices de consumo são importantes para a inflação Pra dominar Quando as pessoas estão consumindo As pessoas estão... Tem gente... Pra consumir tem que ter... Na outra ponta tem gente que tem que produzir E se tem gente produzindo É porque tá tendo emprego Se a indústria aumenta a sua produção Aumenta as vagas Ou seja, a gente tá num atoleiro A previsão de queda da indústria Era 0,7 E de... Quantos foram? Foram, quer ver? 28 consultorias ouvidas pelo IBGE 28 consultorias Foram unânimes em dizer Que a tendência é piorar Foi 1,3 A expectativa era 0,7 Foi pra 1,3 E a tendência é até o final do ano Ou Se algo não acontecer E pelo que parece até hoje Não vai acontecer nada A não ser Essa briga pela reforma da Previdência A gente não tem escapatória E a gente tá indo pro mesmo buraco que a Argentina A Argentina tá no buraco As pessoas tão virando lixo pra comer As pessoas tão na rua As pessoas tão morando na rua Na Argentina Coisa que... Era coisa de brasileiro Gente, você sai nas ruas O que tem de gente morando nas ruas É um fenômeno triste É uma imagem horrorosa É uma imagem patética E o que isso significa? Significa que vai girar mais drogas Girar mais drogas A droga, às vezes, ela aplaca fome Eu não tô justificando o cara que se droga O cara que tá na rua Passando frio A droga faz ele ficar fora do ar Ele vai se drogar Ele vai tomar cachaça Vai tomar um porre de cachaça Mas parece que a ideia desse governo é Pra resolver o problema social Vamos matar o social, né? Vamos matar a sociedade Vai ficar só quem tem emprego Quem tem trabalho E quem tá lá no alto escalão O resto morre Porque não tem hospital Querem acabar com o SUS O aumento dos remédios Fica impossível comprar remédio Como é que as pessoas vão sobreviver? Parece que tá muito claro Que a intenção é Morram Morram Porque vocês estão dando trabalho Estão ocupando espaço Um espaço que é Pros filhinhos do capitão Que hoje receberam A mais alta comenda Concedida pelo Itamaraty Que é a comenda do Rio Branco Pelos bons serviços prestados Eduardo e Flávio Bolsonaro Quatro meses de governo Bons serviços prestados Desde a redemocratização desse país O primeiro presidente eleito Pelo voto direto Foi Fernando Collor Desde Fernando Collor Nenhum presidente Condecorou um familiar Isso se chama Nepotismo Por que ele tá fazendo isso? Gente Vamos falar um pouquinho aqui Da imagem dele A imagem dele tá péssima E ele sabe disso Ele tá sendo avisado Ele não tá nem aí? Não Ele não tá nem aí Ele tem costa quente A gente sabe Tem alguém por trás dele Ninguém faz Tanta burrada Com o país E se mantém ali Quieto Com o general Cada um Assupiando E olhando pro teto Fingindo que não tá acontecendo De nada Né? Enfim Ele tem costa quente Ele não tá nem aí O que ele tá preocupado É que a hora que ele sair Ele sabe que ele pode ser Aí ele tem medalhas Eles tem comendas Eles podem Enfim Ele tá se resguardando Com isso Então ele deu a comenda De bons serviços prestados Se algum de vocês Que tá chegando agora Que é bem-vindo Ao Critica Brasil Que infelizmente Tá ainda sem o Aquias Que tá se tratando Pra ficar bom E voltar aqui pra vocês É... Se alguém souber De alguma benfeitoria Pelo Eduardo Ou Flávio Bolsonaro Este canal Coloca meia hora De live À disposição Pra você fazer A sua defesa Aqui Eu tô Tô colocando Aqui meu pescoço Na guilhotina Se alguém souber De uma benfe... De alguma coisa De uma benfeitoria Social Né? Pro povo brasileiro Que repercuta No povo brasileiro Por favor Tem meia hora De live Aqui no Critica Brasil Se o Aquias não deixar Eu deixo lá No meu canal No Jogo de Damas Do meia hora Do meia hora Eduardo Bolsonaro Gente É um... Cara que usa O boné do Trump Ele não usa Nem o boné Do pai dele Ele vai pros Estados Unidos Ele usa o boné do Trump Ele é um... Borra botas O que que ele faz? Ele é o deputado estadual Do meu estado Foi o deputado Mais bem votado Do estado de São Paulo Ele é carioca Foi votado em São Paulo O mais bem votado Eduardo Bolsonaro Onde ele estava No dia que estourou O conflito na Venezuela Na fronteira da Venezuela O que que isso tem a ver Com o cargo dele Deputado estadual Representante do estado de São Paulo O que que o Eduardo Bolsonaro Estava fazendo Na fronteira da Venezuela No dia do golpe Da tentativa de golpe A Venezuela O que que ele estava fazendo Lá como deputado estadual Ele é um representante Do povo de São Paulo Não é do Brasil O que que ele estava fazendo lá? É difícil, gente É difícil Desculpa Meu telefone aqui Tá caindo ligação Flávio Bolsonaro Quem é Flávio Bolsonaro? Flávio Bolsonaro É o... Deputado... É vereador Pelo Rio de Janeiro O que que faz Flávio Bolsonaro? Flávio Bolsonaro É amigo do Queiroz Que recolhe dinheiro Do... Do... Do gabinete Do Flávio Bolsonaro Dos funcionários 70% Repassa de volta Pro Flávio Bolsonaro E essas pessoas E essas pessoas Esses oito funcionários Do gabinete Flávio Bolsonaro Sumiram Tinha a... A Valdo Açaí O... O irmão da Valdo Açaí Que é chefe de milícia A Valdo Açaí É irmã de um chefe Da milícia De Rio das Pedras É... Enfim É... Flávio Bolsonaro É ligado Diretamente Não é... Por terceiro Diretamente A milicianos Queiroz Recolhe dinheiro A filha do Queiroz Trabalhava Com o senhor Jair Bolsonaro 80% Do seu salário Ela dedicava Ao pai Queiroz Que provavelmente Encaminhava Ao Flávio Bolsonaro Que por sua vez Devolvia ao pai Jair Bolsonaro E a madrasta Dona Michele Bolsonaro Cuja mesada É 24 mil reais Tá bom pra você? É isso Então é essa Essa benfeitoria E por isso Ele merece Uma comenda Do tamanho Da ordem De Rio Branco Eu nem fiz a pesquisa Mas deveria Se fazer a pesquisa As pessoas Que já ganharam Pra vocês Terem uma ideia Da onde Da onde Essas pessoas Que falam Que acabou a mamaca Da onde elas Nos meteram Porque o vexame É internacional Já não é um vexame Entre petista Entre esquerda Ou direita É um vexame Internacional O presidente Do Chile Que é de direita Desqualificou A fala elogiosa De Bolsonaro Em relação Ao golpe Militar Do Chile Ele desqualificou Se sentiu Ofendido Ou seja Nem a direita Suporta Jair Bolsonaro É um malfeitor Ele e a família Toda dele Inclusive Mulher Olha Eu vou te falar Eu gosto muito De criança Mas não Até a filha Tá no meio Coitadinha Eu sei que ela É uma inocente Mas tá no meio Tá no meio Ela vai sofrer Ela vai sofrer Perfeição Como os filhos Do Lula Sofreram Sem uma prova Sem uma prova Sequer Sofreram Desastres Na sua vida Sofreram Tablet De netinho Que foi confiscado A esposa Que morre De desgosto O neto Que morre Num atendimento Precário Num hospital De segunda linha Pra uma pessoa Que se dizia Que roubou milhões O maior ladrão Do mundo Enfim Voltemos A vaca fria Que é A queda da indústria O que isso Significa Pra esse país Significa Que vem mais Tragédia E a tragédia Vai se avolumar É desemprego É falta De consumo É alta Dos preços É desespero É violência E tudo isso É igual a violência É o que eu estava falando As pessoas moram na rua Se drogam Estão fora de si A violência Vai comer solta Aí A solução De Jair Bolsonaro É sair atirando Mata Mata É o que ele fala Façam isso no campo Mata Ele não dá Nenhuma solução Pra questão Do campo Que é uma questão séria Já seguiram O conselho dele Antes dele entrar Já mataram Chico Mendes Já mataram Dorothy Stang É isso Que ele está incentivando Quando ele fala Que pode matar Enfim É bastante temerosa Essa queda da indústria Ela é bastante grave É importante Que a gente Preste atenção nisso Fala de Jair Bolsonaro Ele está preocupado Com a Argentina A nossa preocupação A frase dele A nossa preocupação Agora é a Argentina Diz Bolsonaro A diplomatas O presidente Demonstrou temor De um retorno Da esquerda ao poder Nas eleições presidenciais Do país Marcadas para outubro A Cristina Kirchner Segundo as pesquisas Está liderando As intenções de voto Mesmo estando Ela está Ela vai responder A um Um processo De corrupção Lá agora Dia 21 de maio Ela vai ser julgada Mas Mesmo com essa possibilidade O povo argentino Está Tão na pior Está Tão Sem condições De sobrevivência Que prefere Votar na Cristina Com um projeto Socialista Do que no neoliberal Como o Macri E vejam O Macri Está a quilômetros De distância Do Bolsonaro O Macri Nunca elogiou Torturador O Macri O Macri É um cara do mercado É um É um É um Paulo Guedes Ele não é uma pessoa Que elogia Torturador Que elogia Ditador Que incentiva Mortes no campo Para vocês verem Como Se a Argentina Com o Macri Está Se você imagina o Brasil Com o Bolsonaro Como que vai estar Daqui para o fim do ano Você imagina Se essa reforma Da Previdência Não vingar A confusão Que vai virar Se ela vingar Você imagina O horror Ao cubo Que a gente vai passar Você imagina O que é um senhor De 70 anos 65 anos Que não pode trabalhar Recebendo 400 reais Vai no supermercado Vê o que você compra Com 400 Vai ver um aluguel Vai ver uma semana Com 400 Vai ver um Um convênio médico Porque eles querem Acabar com o SUS E aí Como é que você paga Um convênio médico Como é que você compra Um remédio Os remédios subiram agora Ele está preocupado Com a Argentina Gente Ele está preocupado Com a Venezuela Ele não consegue Ele não tem Nenhuma solução Para a questão Do Brasil Vale aqui dizer Que no dia Dos trabalhadores Não é dia do trabalho Primeiro de maio É dia dos trabalhadores É bom que se frise Não é dia do trabalho Dos trabalhadores Vale dizer que no dia primeiro Ele faz um discurso Como todo presidente Faz todo dia primeiro Ele não cita Uma vez Os trabalhadores Ele cita a solução Ele pede que todos ajudem Que todos acreditem Ele apela Para aquele discurso Silábico Lendo cada palavra De uma vez É terrível Horrível Parecendo uma criança Lendo na aula de português Uma coisa de quinta categoria Vejam esse discurso Ele não cita o trabalhador Ele não oferece uma luz Aos desempregados Ele não dá uma esperança Às famílias Que estão desempregadas Que estão vivendo Às custas Da solidariedade alheia Ou encostado aqui Ou fazendo um bico acolá Isso vai levar A gente A uma bancarrota geral Não pense Que os ricos E a elite Vai estar Vai sair ilesa Porque a violência Vai correr solta E não adianta O seu Bolsonaro Pegar a arma dele E atirar O seu Bolsonaro Foi assaltado E ele estava Portando uma arma O ladrão Além de levar a moto Dele Levou a arma Ele foi rendido Só os muito, muito ricos Como o Paulo Guedes Se cair amanhã Amanhã eles estão Estão em Miami As pessoas que vivem De salário De seu trabalho Vão fazer o que? Eles estão destruindo o país Aos nossos olhos Não é escondido E justiça seja feita Eles não estão fazendo Isso escondido Eles são muito honestos Nesse ponto Eles falam E mostram Olha Eu vou ferrar vocês Mas eu estou falando Que é para o bem De vocês Eu vou ferrar você Mas é para o seu bem Tá bom? Vai doer Vai, vai Que nem fala Que nem criança Vai doer Você aguenta firme Mas é para o seu bem Que bem Que bem Bom, hoje também surgiu O boate que Damares e Moro Iriam abdicar de seus cargos A Damares foi para Sergipe Outro dia Para receber uma premiação qualquer Na Assembleia Legislativa de Sergipe Quando ela entrou na sala Para receber Ela recebeu uma vaia E um musculacho geral Que ela foi tentar agradecer Ela não conseguia ser ouvida Ela recebeu um musculacho geral Aí dois dias depois Ela disse que vai pedir para sair Porque ela tem que tratar da saúde E porque ela está recebendo ameaças de morte E aqui vale um elogio A Maria do Rosário Maria do Rosário É aquela deputada federal dos Estados Unidos Do Rio Grande do Sul Desculpa Que Que foi agredida pelo Jair Bolsonaro E cansou de denunciar ameaças Cansou de denunciar telefonemas Mensagens Recebe Ela cumpriu seu mandato Inteirinho A Damares no quarto mês Está abrindo o bico Repito Maria do Rosário Sofreu o diabo Na mão dessa gente Porque essa gente É mediciana Ela cumpriu seu mandato Do primeiro ao último dia Uma guerreira Eu já entrevistei ela É uma guerreira A Damares não está aguentando Bom No final do dia Ela já desmentiu Como tudo que vem desse governo A coisa está ruim para eles Eles lançam a Damares Lançam a mão de Damares O Ernesto Terraplana Aquele Weintrub Da educação também cometendo gafes Querendo destruir a educação Enfim Desconhecem a grandeza de um Paulo Freire Desonram um país Falando mal do Paulo Freire Que é reconhecido internacionalmente É um dos pensadores mais acessados Desconhecidos em Berkeley Olha que chique Pois é Essa gente despreza Essa gente despreza A nossa honra A honra dos brasileiros Sérgio Moro também Vazou aí para o Antagonista Que é um site Que sempre apoiou a Lava Jato É um site Enfim É pago Provavelmente Pela mesma Grupo que sustentou A Lava Jato É Deixaram vazar Que o Sérgio Moro Não estaria satisfeito Porque Ele está se sentindo Desprestigiado Que está se sentindo Isso e aquilo Deixou vazar isso Ele não fez Nenhuma declaração Vazou Num site Antagonista E sabe-se Que o site Antagonista É apoiador Da Lava Jato Por que ele fez isso Porque O senhor Jair Bolsonaro Ameaçou De entregar o COAF Ameaça De entregar o COAF Desvolta Ao Ministério da Economia Por que o Jair Bolsonaro Faria isso Por que tem o nome Da família dele Inteiro no COAF Se ficar ali Junto com a Polícia Federal Junto com o Moro Uma hora Isso vai vazar Ele devolveu Para quem Para o Ministério da Economia Que é o Guedes Que é a pessoa Que tem o controle Tem o controle Desse governo E ele se sente Desprestigiado O Moro Deixou vazar Na verdade Duvido Que o Moro Vá sair desse governo Esse é o caminho dele Ou para se candidatar A presidente Ou para se candidatar Ao STF Ele não vai sair Foi uma ameaça Ele deixou vazar Exatamente Para o antagonista Porque ele quer Que isso chegue Ao Jair Bolsonaro Porque o Jair Bolsonaro Sabe que existe um eleitor De Bolsonaro Que é Que é fã do Moro Então se o Moro sai Esse fã do Moro Deixa de apoiar o Bolsonaro Então ele fez isso Para pressionar o Bolsonaro Por outro lado Por outro lado O Bolsonaro Que não tem prestígio Nenhum Nem com a sua bancada No Congresso Para agradar a sua bancada Que todo mundo está com nome No COAF ali Está todo mundo Devendo As calças Ele para agradar o Congresso Ele quer entregar o COAF Para a segurança Do Ministério da Economia Assim não cai Perto da polícia E aí Está esse jogo De empurra O Moro Quer pressionar O Bolsonaro E o Bolsonaro Quer agradar o Congresso E nesse meio Estamos nós Com desemprego Correndo solto Falta de perspectiva De crescimento O agronegócio Totalmente desmantelado Já ameaçam também Perder apoio Na bancada ruralista Já ameaçou perder apoio Então o negócio é esse É liberar arma E sair atirando Todo mundo Porque Não O negócio não é esse O negócio É a gente Se unir É a gente Discutir É convidar as pessoas É dar as boas-vindas A quem está entrando agora A gente está fazendo Uma lista Do que aconteceu Essa semana Estou falando aqui Da ameaça do Moro E da Damaris de sair Que é tudo mentiria Não acreditem nisso Quer dizer Pode ser até que Cabe acontecendo Mas a princípio É só uma pressãozinha Falamos também Ah Tem uma notícia interessante Que é Todos os apoiadores Daquele prêmio Que o Moro vai receber Lá em Nova Iorque O prefeito de Nova Iorque Vocês se lembram disso O prefeito de Nova Iorque Falou Não Aqui não O prefeito de Nova Iorque Acabou fazendo uma pressão Com o empresariado local Para que não apoiasse o evento Dois locais já rechaçaram Eles conseguiram Terceiro no Hotel Marriott E só que Agora os apoiadores Quem ia bancar o evento Também já pulou fora Tem um deputado da bancada Tem um deputado da bancada Dos democratas Um senador democrata Que soltou um abastinado Abastinado que já tem Quatro mil assinaturas Pedindo para que esse evento Não aconteça em Nova Iorque E portanto os empresários Que iam apoiar o evento Tiraram o corpo fora Quem que vai apoiar? Eu, você Ele, o Aquias O Edmar A equipe do Aquias O amigo que está chegando agora Para essa live Bem-vinda Você que está chegando agora Sabia que você vai bancar O evento de Nova Iorque? Mó Boca livre A gente não foi convidado Mas vai ser boca livre Do nosso dinheiro Porque é o Banco do Brasil Sabe aquele banco estatal Que eles querem privatizar? Porque estatal É coisa do mal Para essa gente Pois é esse banco estatal Que vai apoiar O festeirê Do Jair Bolsonaro Para ganhar um prêmio Que é comprado Todo mundo sabe O ano passado foi o Moro É um prêmio Da Câmara Americana Dos republicanos Claro que é um prêmio Vindo pela CIA Todo mundo sabe Qual é desse prêmio Todo mundo sabe Qual é esse prêmio Enfim É nesse pé que a gente está Gente Eu queria pedir desculpas Pela Pela ligeireza da coisa Eu adoraria ter o talento enorme Do Aquias Eu me esforço bastante Mas é uma honra Estar aqui Nessa tentativa Tosca De substituir o Aquias Eu me sinto muito honrada De estar aqui Agradeço a todo mundo Que entrou nessa live Que partilhou Que chamou os amigos Que convidou todo mundo Partilhe essa live Se inscreva no canal É muito importante Esse debate É uma das coisas Mais bonitas Que a gente pode fazer Nessa situação Que o país Que o país Está passando Por enquanto A expressão O livre pensar Ainda é livre Vamos dar força Para os professores Que estão passando Também Um período Bastante De perseguição Política Vamos dar força Para as causas Que mereçam Que mereçam Apoio E que mereçam Fortalecimento É lula livre É os professores Mais respeito A sala de aula Aluno não pode Filmar a sala de aula Isso é um desrespeito Inclusive A aula em si É direito autoral Então pode ser acionado Alguns advogados Se juntaram E desenvolveram Uma cartilha Orientando as escolas E os professores A como agir Em defesa De sua dignidade Da sua aula Gente Uma sala de aula É A autoridade máxima De uma sala de aula Não é Jair Bolsonaro Não é o Kim Katsuguri Não é a dona Cotinha Não é a dona da escola É o professor Quem manda dentro da sala É o professor Então Filmar uma aula dele Você está Extrapolando os seus direitos Porque aquilo ali Tem direito autoral Enfim Essa cartilha É bastante esclarecedora É bom que vocês Dêem uma busca na internet Ela está lá É uma Eu ontem Até citei essa cartilha Eu vou divulgar bastante isso Porque eu já fui professora Gente E é uma profissão Das mais nobres E gratificantes Que a gente tem na vida Tirando o salário Que é Vergonhoso Pornográfico E vamos que vamos Que o Critica Brasil Só Só acredita na luta Na discussão No contraditório No debate E é isso Que a gente faz aqui Porque a verdade É doa quem doer Aqui Volta logo Fica bom logo Gente Muito obrigada Pela paciência E gentileza De vocês Enfim Estou muito feliz De estar aqui Até amanhã Tchau Tchau Tchau